Daqui a exatamente um ano, nós estaremos escolhendo os nossos próximos prefeito, vice-prefeito e vereador. Serão as eleições municipais de 2020. É importante que você, eleitor, se conscientize na escolha do candidato ideal para o seu município. Mas e você que pretende ser candidato? Como que está o seu marketing pessoal? É momento agora de você fazer o seu marketing político visando as eleições municipais de 2020. E para isso, as redes sociais é um grande passo que você pode dar na sua campanha. Isso porque agora as eleições permitem apenas uma campanha eleitoral com 45 dias. E o prazo é curto para você se aproximar do seu eleitor. Então nesse período agora, utilize as redes sociais para você se aproximar cada vez mais, mas fazendo o seu marketing político da forma correta e sem infligir as legislações eleitorais.